O processo seletivo da Exceed é extremamente rígido. Fazemos o trabalho de um pequeno fundo de investimento, na verdade. A gente analisa várias coisas, como escalabilidade, tamanho do mercado, quem são os sócios fundadores, eles são competentes e capazes de entregar os resultados comprometidos, se eles têm a capacidade de liderar e gerenciar a empresa através de todas as etapas de crescimento que a empresa vai ter que passar para chegar no momento de saída para a empresa e para o investidor. Também a gente faz um processo de validação de dados jurídicos bem profundo também. E todas essas informações são disponíveis dentro de cada rodada de investimento para o investidor baixar e analisar com calma. A equipe Exceed já analisou quase 2.500 empresas querendo fazer rodada com a Exceed. Até esse momento, se não me engano, a gente aprovou 17. É uma taxa de aprovação de menos que 1%. Então isso garante a qualidade das empresas em que nossos investidores vão investir pela plataforma Exceed. Para saber mais sobre investimentos em startups, visite o blog da Exceed. E para acessar as melhores oportunidades de investimentos em startups, visite o exceed.com e cadastre-se hoje. Muito obrigado, eu sou o Brian da Exceed e até o próximo vídeo.